Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje o meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me veja Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria neste embaraço Vou ter que fazer só o Avelis Porque não acho certo o que faço Não sei de onde vim Não sei pra onde vou Feiti a memória Não sei quem eu sou Tô preso no quarto Com grade de aço Estão dizendo que matei Por amor Não lembro o que fiz Ninguém eu matei Meu nome não sei Meu nome não sei Assino com X Meu Deus não fiz nada Que fosse errado Não sou o culpado Me tirem daqui Eles pensam que estou fingindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é dia do meu julgamento Tô doente Não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente serei condenado Oh, Goiás! Valeu! Essa foi top, né?